Se queres ir até ao fim, all the way, como dizem os franceses, não é? Olha, que é isso. All the way, pode entrar. Quem fala? Quem sois? Quem sois vós? Olha. Gosto Fernando! Venha comigo, venha comigo. Posso derrubar a Celeste um bocadinho? Se conseguís, achas que eu consegues levar contigo? É, leva-me para todo lado. Vamos ter, caríssimos telespectadores, Jorge Fernando, Celeste Rodrigues, a cantar um fado. Eu não sei que fado vai ser. Nem a Celeste, porque a Celeste foi completamente apanhada aqui na curva. Mas eu não venho cá para cantar. Mas quero o meu cachê. Vai ter que ser. Só com o cachê. Só canto com o cachê. Pague um beijinho. Jorge Fernando e Celeste Rodrigues. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, perdi a vez e tu perdeste. O céu oculto onde anoitece e nasce o fado. Não vou querer partir, com mais ninguém, a solidão entre as cordas escondido em mim, no teu triste trinar. Meu traído amor, calou-me a dor dessa traição. Foi por isso que, enfim, nunca mais cantei fado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, perdi a vez e tu perdeste. O céu oculto onde anoitece e nasce o fado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Guitarra triste, ouvi dizer que me esqueceste no teu gemido, tão magoado. Obrigada.